Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de Caso Criminal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o Ronald Janssen. Como sempre, antes de começar, eu tenho que informar quais são os gatilhos do vídeo de hoje. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre sequestro, abuso sexual, abuso infantil, armas de fogo. E eu também peço desculpas se eu pronunciar os nomes errado. Eu pesquisei alguns desses nomes, mas mesmo assim eu não tenho certeza de que está correto. Outra coisa que eu tenho que dizer é que as fontes desse caso variam muito. As pessoas dão informações completamente diferentes em lugares diferentes na história desse cara. Então, me corrijam nos comentários se vocês tiverem encontrado informações diferentes. Eu não falo a língua original da história, né? Ocorreu na Bélgica. Se alguém aí vive na Bélgica e sabe toda a história original, quiser me corrigir e falar tudo nos comentários, ok? Ronald Alain Janssen, apelidado de Rony, nasceu no dia 6 de fevereiro de 1971, na cidade de Borsen, na Bélgica. Ele tinha três irmãos. Seu pai era mineiro e a sua mãe era dona de casa. Desde novinho, o Ronald tinha um impedimento de fala bem pesado. Ele era do tipo que tinha dificuldade em pronunciar a letra S. E os pais não pareciam querer ajudá-lo com esse problema. A sua mãe era uma mulher muito passiva, por assim dizer. Ela simplesmente esperava que o problema se resolvesse sozinho. E o pai o criticava continuamente. Mas nunca realmente o ajudava a controlar essas coisas. Era simplesmente um homem que criticava muito todos os filhos por vários motivos. O pai era um homem muito orgulhoso, muito severo. Nas palavras do Ronald, ele era um tirano. O abuso que o Ronald sofria também o fez desenvolver insônia. E esse problema o perseguiu a vida toda. Anos depois disso tudo, quando ele já era adulto, o Ronald admitiu pra mãe que uma vez ele tentou assassinar o pai colocando água na seringa que ele usava pra tomar insulina. Que aparentemente não funcionou. Quando os filhos ainda eram adolescentes, isso antes do Ronald confessar pra mãe que tinha tentado trocar insulina do pai por água. Quando os filhos eram adolescentes, os pais se divorciaram e todos foram viver com a mãe. Que conseguiu o emprego de diarista. E a nova casa era um lugar bem mais pacífico. Longe do pai, todo mundo estava bem mais feliz. Ronald cresceu, ele estudou engenharia industrial. E ele se formou no topo da sua classe. No mesmo ano, 1993, ele conheceu a sua futura esposa, Natalie. Juntos, depois do casamento, em 96, eles foram viver na cidade de Genk. Onde ele conseguiu emprego como gerente de produções em uma fábrica. Em 98, o Ronald decidiu dar aulas de engenharia mecânica e ciência da computação numa universidade. Foi aí que o casal teve duas filhas. No ano 2000, a família se mudou pra cidade de Logsbergen. Onde Ronald continuou trabalhando como professor. Agora na universidade de Hofstra. Foi então no ano de 2006 que a esposa o acusou de abuso sexual. De acordo com ela, o Ronald acedou usando remédios que ele tinha pra ansiedade. E abusou dela enquanto ela dormia. Infelizmente, a polícia não acreditou nesses relatos. O Ronald, ele se defendeu dizendo que esses remédios eram pra controlar a ansiedade dela. Que ela tinha crises fortes de ansiedade e tomava esses remédios. Então, a polícia não acreditou na história dela de abuso sexual. Não só porque o Ronald disse que ela já tomava esses remédios. Mas também porque ela não tinha nenhuma prova física de abuso sexual. Então, nada foi feito, infelizmente. Por causa disso, ela se divorciou dele e levou as filhas com ela. De acordo com os vizinhos, o Ronald podia ser visto caminhando sozinho no meio da noite. Perambulando por aí por causa da sua insônia bem mais. Depois que a esposa o deixou do que antes. Antes ele já fazia isso de vez em quando. Mas depois que a esposa o deixou, ele praticamente não dormia. Ele passava muito tempo andando pela rua sozinho. Mesmo assim, pros seus colegas e alunos, ele ainda era considerado um ótimo profissional. Um bom professor. Pelo que eu entendi, ele até aparecia em revistas sobre universidades e jornais universitários. Como assim, um ótimo exemplo de professor. Mas aí foi nessa época que os assassinatos começaram. Na noite de sexta-feira, dia 27 de abril de 2007. Anik Van Yudsel, de 18 anos, estava voltando pra casa de bicicleta depois de ver seus amigos. Anik era uma garota muito gentil, muito religiosa. Esses amigos dela eram de um grupo de jovens católicos. Naquela noite, ela tinha se divertido muito com eles. Eles tinham feito uma festinha. Ficaram até as 4 da manhã conversando e ouvindo música. Até que finalmente era hora de ir pra casa. Anik, como eu disse, pegou sua bicicleta e foi pra casa. Uma noite normal. Porém, no meio do caminho, um homem a atacou. Ronald Jansen a ameaçou com uma faca e a sequestrou. Ele a levou pra sua casa, onde a atacou com um martelo e depois segurou sua cabeça embaixo d'água pra afogá-la. Depois disso, ele jogou seu corpo em um rio. Naquela manhã, os pais da Anik, que viviam na cidade de Deist, sentiram falta dela. Falaram com os amigos dela, que disseram que todo mundo foi embora por volta das 4 da manhã. Eles disseram que ela foi pra casa e que ninguém sabia onde ela estava. Todo mundo achava que ela tinha voltado em segurança pra casa. Então, tendo certeza que ela não teria simplesmente parado em algum lugar ou ido pra casa de um amigo sem avisar a família, os pais chamaram a polícia. Uma equipe de buscas foi montada e durante os próximos 5 dias, 70 policiais e 200 voluntários participaram dessas buscas. A polícia montada e um helicóptero também foram utilizados, mas a Anik não estava em lugar nenhum. 7 mil cartazes foram espalhados pela cidade e enquanto tudo isso acontecia, os detetives decidiram procurar pelo celular dela. Onde quer que ela tenha usado o celular pela última vez, os sinais das torres de telefonia poderiam nos mostrar onde ela estava. O celular da Anik indicava que foi ligado pela última vez na cidade de Halem, mas infelizmente essa pista não levou a nada. Eu nem consegui encontrar o que ela estava fazendo na cidade de Halem, se essa cidade foi onde ela teve aquela festa, se ela morava em Deist. Mas pelo que eu entendi, as cidades da Bélgica são bem pequenas e é muito fácil simplesmente locomover de uma cidade pra outra. Porque nesse caso aqui, eu encontrei vários nomes de várias cidades e eu não conseguia compreender, assim, aconteceu nessa cidade, de repente tá nessa cidade, de repente tá naquela cidade, mas mora naquela cidade, mas dá aula na outra cidade. É bem confuso, na minha opinião. Me corrijam se isso estiver errado, ou se eu só, por causa das fontes, eu posso ter confundido todos esses nomes. Quando percebeu que as buscas pela Anik não cessariam tão cedo, o Ronald pintou a bicicleta dela de outra cor e a abandonou na cidade de Lumen. Ele estava de olho nessas buscas e ele sabia que ela era a sua vítima. Ou talvez ele só tenha reconhecido as fotos, né, nos cartazes de desaparecida. Mas é, ele percebeu que as pessoas procuravam por ela e resolveu se livrar da bicicleta, pintando a bicicleta de outra cor. O corpo da Anik van Jutsel foi encontrado no fim do dia 3 de maio de 2007. Uma semana depois do seu desaparecimento, em um canal na cidade de Lumen, um homem estava caminhando perto do rio, que é um canal. Quando olhou no fundo, percebeu que tinha alguma coisa grande balançando lá dentro, como se estivesse preso no fundo. Porém, ainda se movendo por causa da correnteza da água. Então, ele chamou a polícia. Foi concluído que a Anik tinha sido espancada com um objeto pesado na cabeça e jogada no rio com 14 quilos de pedras que a mantiveram no fundo. Porém, como o corpo ficou seis dias submerso na água do canal, não havia muitas evidências físicas. Eles, é claro, procuravam por impressões digitais ou DNA do agressor, mas não encontraram. No dia 26 de agosto de 2007, então vários meses depois, a bicicleta da Anik foi encontrada. E mesmo assim, o caso permaneceu sem solução. Eles acharam bem curioso, né, que o criminoso pintou a bicicleta dela. Obviamente, para que não fosse reconhecida, também não havia nenhuma evidência. Nada do tipo. Quase três anos depois, na noite do sábado, dia 2 de janeiro de 2010, Ronald estava dando uma das suas caminhadas noturnas. Quando decidiu atacar seus vizinhos, um casal de jovens, enquanto voltavam de um encontro. Shanna Appleton, de 18 anos, e o seu namorado Kevin Paulus, de 22 anos, moravam na casa ao lado do Ronald. De acordo com ele, o Kevin ameaçou atropelá-lo antes de entrar em casa naquela noite. Os dois estavam voltando de um encontro, e o Kevin estava de carro, e de acordo com o Ronald, o Kevin o ameaçou atropelar. Então, o Ronald apareceu na casa do casal, naquela madrugada, com uma arma e uma garrafa de vinho cheia de gasolina, que ele tirou do seu cortador de grama. Ele planejou muito bem o que ele ia fazer, ele já imaginava o que ia fazer. Ele ameaçou os dois com a arma e forçou o casal a entrar no carro, o carro deles. Kevin ia dirigir, o Ronald ia ficar no banco do passageiro, e a Shanna deveria sentar no banco de trás. Ele obrigou o Kevin a estacionar perto de uma área florestal, onde o assassinou com dois tiros na cabeça. Depois disso, Ronald abusou sexualmente da Shanna no banco de trás do carro, atirou nela várias vezes, e colocou fogo no interior do veículo. Ele usou a gasolina que ele tinha colocado na garrafa de vinho vazia, né? Jogou gasolina por todo o interior do carro e também em cima dos dois corpos, e colocou fogo no veículo. Após o carro explodir em chamas, ele fugiu pra casa, onde botou fogo nas roupas que vestia naquela noite, jogou a sua arma no rio Demer. E essa arma, aparentemente, ela nunca foi localizada, ela tá em algum lugar do rio, mas nunca foi encontrada. Naquela madrugada, dia 3 de janeiro, o corpo de bombeiros na cidade foi acionado. Os testemunhas diziam que um carro havia entrado em combustão com dois passageiros dentro. Depois de apagar o fogo, os corpos foram levados. Pela análise da arcada dentária das duas vítimas, foi possível reconhecer Kevin, Paulus e a namorada Shanna Appleton. Também foi possível determinar que os dois haviam sido assassinados por tiros e não morreram por conta do fogo. Detetives, é claro, reviraram a casa do casal e conversaram com familiares e amigos pra determinar se eles tinham algum problema com alguém, se alguém faria isso com o casal. Parecia um crime bem passional, já que eles não foram assaltados, eles não perderam nenhum objeto de valor. Então parecia que quem os matou realmente tinha algo contra aquele casal. Eles logo chegaram à conclusão que não, que eram só duas pessoas jovens começando uma vida nova juntos. Eles tinham se mudado juntos recentemente, eles tinham o sonho de ter uma família e alguém os atacou. Foi falando com os vizinhos deles que a polícia finalmente entrou em contato com o Ronald. E eu não entendi bem o porquê, eu acredito que ele tenha confessado ali mesmo, quando os policiais conversaram com ele. Mas, por algum motivo, o Ronald foi preso naquele momento em casa e levado pra delegacia para interrogatório. Naquela mesma noite, mais ou menos 24 horas depois de ter assassinado o casal, o Ronald confessou o assassinato da Shanna e do Kevin. Ele descreveu tudo o que aconteceu, descreveu que a violentou no banco de trás do carro. Porém, ele retirou essa confissão só a de ter violentado ela um tempo depois, mas não foi permitido que ele retirasse essa confissão. Mas acredita-se que ele não queria que as pessoas achassem que ele matou o casal por motivos sexuais. De acordo com ele, o crime sexual foi pela oportunidade, porque tinha uma mulher sozinha ali. E não porque ele já queria fazer isso, ele só queria matar os dois, entendeu? É a interpretação dele dos fatos, né? Ele também confessou ter cometido o assassinato da Annick Van Yudsel e mais três estupros de alunas e colegas entre os anos de 2001 e 2010 na universidade. Porém, não havia nenhuma evidência de que eles realmente aconteceram. Aparentemente, as vítimas não prestaram queixas. Seus nomes, aparentemente, não foram revelados. Mas, ele confessou esses crimes. É tudo que eu sei. Bom, o seu julgamento começou no dia 23 de setembro de 2011 e durou um mês. Mesmo tendo confessado, ele se declarou inocente perante o juiz e um júri popular o declarou culpado. O juiz, na hora de declarar a sua sentença, fez um pequeno discurso declarando que o Ronald tratava suas vítimas como objetos. Ele também chamou o Ronald de psicopata e de narcisista. E disse que não acreditava na sua possível reabilitação na prisão. Ronald Janssen foi sentenciado à prisão perpétua, que na Bélgica significa entre 23 e 30 anos de prisão. Então, ele estará na lista para conseguir a liberdade condicional, se permitido, no ano de 2026. Mas, acredita-se que vão esperar até 2041, quando ele completar 30 anos de prisão, para realmente dar para ele esse direito. Porém, na prisão, ele foi avaliado psicologicamente e foi considerado extremamente antissocial. E existem teorias de que ele tem outras vítimas das quais não confessou. E que, assim como a Anique, foram jogadas ou afogadas em rios. Aparentemente, ele tem modos operantes dele, envolve muito isso. Então, por causa desse diagnóstico, também acredita-se que eles vão esperar o máximo de tempo possível para ver se ele merece ter a liberdade condicional. O que vocês acham, pessoal? Muita gente diz que essas confissões do Ronald comprovam que as acusações da esposa dele lá atrás eram verdadeiras. Vocês lembram que a esposa dele o acusou de abuso sexual, de sedá-la com o objetivo de abusar sexualmente dela. Muitas pessoas dizem que isso tudo só indica que ela estava falando a verdade. E também, depois que ela o abandonou, foi aí que ele realmente começou a cometer assassinatos. Então, acredita-se que ela era meio que o alvo dele. Ela finalmente conseguiu sair das mãos dele. Não conseguiu que ele fosse preso. Pelo menos ela conseguiu sair viva da situação e protegeu as filhas. Mas agora ele precisava procurar novos alvos, pessoas desconhecidas. Se a polícia tivesse acreditado na ex-esposa, ele teria sido preso e não haveria mais vítimas. Vocês concordam com isso? Digam nos comentários o que vocês acham de toda essa história. E como sempre, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e por se inscrever no canal. O Pix vai estar passando aqui se você quiser ajudar na monetização do canal. E muito obrigada, Likap, Alessandra, Ushinohama e Mikael B por serem membros do canal. Muito obrigada, pessoal. Se você que está assistindo gostaria de ser membro, é só clicar no botãozinho Seja Membro. Se você gostaria de me dar uma gorjeta usando Mercado Pago ou um cartão de crédito, é só clicar no Valeu. E se você quiser assistir o meu canal de vlogs, ele vai estar aparecendo aqui do meu lado. Redes sociais, caixa postal, se você quiser me mandar uma cartinha. Tudo na descrição e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!